Fala gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje comecei o vídeo aqui já numa aventura, numa ponte pêncil balançando. Eu vou te mostrar uma área linda, maravilhosa, que está à venda. São 24 hectares em Osório, no distrito de Barra do Ouro. Ela tem 300 metros de frente para esse rio aqui maravilhoso. Quero que vocês venham comigo e você que procura um imóvel raro, que quer explorar o ecoturismo com locação de temporada, esse imóvel é para você. Vem comigo. Se inscreva no canal. Então gente, essa aqui é uma estrada, é uma BR que leva à cascata do Garapeá. Aliás, a gente está a 4 quilômetros da cascata do Garapeá. Dá uma olhada que cascata linda, gente. E você pode estar explorando o ecoturismo aqui com cabanas. Hoje nós já temos duas cabanas aqui, que a diária é em torno de 300 reais por dia, né? E cabe o que ele faz? 5, 6 pessoas? Tranquilo, né? Até 4 pessoas, até 4 pessoas, 300 reais. Olha que lindo. Aqui é a entrada, então gente. Isso aqui na verdade é uma fazenda. 24 hectares, dá para se dizer que é quase uma fazenda. Olha que lindo. Olha essa paisagem, os morros aqui, gente. Então, o limite começa ali naquela cerca, ela faz a curva para lá e sobe até o morro lá. Aqui a gente tem duas cabanas, um quiosque lá, a casa-sede, um açude. Temos parreiral de uma, né? Galpão, cantina, área de espaço gourmet com churrasqueira. Inclusive, tem em torno de 40 cabeças de gado que também se negocia junto. Então, eu fiz algumas imagens aéreas dessa propriedade maravilhosa. Fica comigo e dá uma olhada nesse imóvel diferenciado. Olha só, gente. Estou na outra parte aqui da área e o nosso amigo aqui, o nosso colega, filho do proprietário, vai explicar algumas coisas. Aqui fica o galinheiro, a gente cria galinhas. Aqui a lenha para consumo, galpão para ordenha, galpão para mangueira para o gado. Lá tem o alambique de cachaça desativado. Aqui é o alambique, dá para ativar ali e ficar bêbado já. Chiqueiros lá atrás também. Ah, vou mostrar lá depois. Açude. Tem um açude, tem um parreiral de uva. Tem um parreiral de uva. Já tem até uva madura quase. Vamos mostrar para vocês então, gente, aqui. Por onde é que a gente vai então? Por aqui primeiro? Vamos por aqui. Olha só, gente. Propriedade limpa. Terreno praticamente plano. E agora nós vamos conhecer o açude então agora? Sim, pode ser. Vamos conhecer o açude então agora aqui. Vem cá. Inclusive tem peixe lá. Vamos ver que uma espécie de peixe tem lá. Olha só, gente. Os peixes chegam a estar pulando aqui, gente, ó. Esse é o açude da propriedade. Gente, e que propriedade linda. Fila só de peixe no seu anzol aqui no seu açude, ó. Tilápia. Tilápia, carpa. Olha só que lindo. Tem umas grandes ali, cara. Gente, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o valor do imóvel, tá? Toda a descrição, os limites, um link que vai levar para o site, onde você vai ter toda a explicação técnica da propriedade da área. É um imóvel diferenciado, único. Vamos dizer que é um imóvel raro. Inclusive, também dá para quem quiser trabalhar com pecuária, tem muito espaço, né? Hoje aqui, o quê? Um 150 cabeças de gado com porta aqui? Um 50 cabeças sim. Umas 50 cabeças sim. Tá. 50 cabeças de gado, tranquilo. E sem falar que a gente está a 40 minutos da praia, né? Sim. Tá bom, tá novo. Propriedade diferenciada. Eu vou te mostrar agora mais um pouco dessa propriedade. Vem comigo que você vai se apaixonar agora. Olha só, gente. Aqui é a mangueira, onde você pode trabalhar com gado, vacina. Tem uns bretos aqui. Aqui nós vamos acessar. Carregador. Carregador. Aqui, então, o que vai abrir aqui? Aqui é onde a gente fazia ordem uma vez. Sim. Eu abri aqui, vamos mostrar pra vocês. Aqui é onde produz leite natural. Olha que eu achei que tem ovo aqui, ó. Inclusive, tem ordem. Tem duas duas. O aparelho de ordem está aí, ó. Só botar a funcionar. Ah, está ali o aparelho, ó. Não sei como é que trabalha com isso, mas está aí. O homem diz que funciona. A tecnologia dá boa, né? É. Tem que acordar cedo, né? É. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o parreiral de uva. Aqui é uma parte linda dessa propriedade. Olha só, gente. Que linda essa paisagem. Tem chiqueiros. Aqui a gente tem um chiqueiro. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Porco. Ó, tem que ter uns porcos aí. Ó, milha, abóbora, tudo colhido aí, ó. Tudo daqui. O tamanho do bicho. Aqui dá pra ter mais porcos. Dá pra criar mais aqui, né? Um devedor e tudo. Tem tudo, né? Tem água caindo direto da... Vem direto do rio ali? Não, vem direto da uma fonte do mundo. Não, fonte do mundo. Que legal. Morre direto. E uma pergunta aqui, Fábio. Sobre água, luz e internet. Luz normal da sede. Normal. Da... Agora não é da sede. É da... É equatorial. É equatorial. Tá. A internet é via rádio? É, tem a internet rural. Internet rural. Via satélite. Via satélite, tá. Mas tá pra vir a de fibra ótica. A fibra ótica tá pra vir. Tá. E... Água. Água. Água vem do vizinho lá. É tudo encanado. Tudo encanado. Enterrado no chão. Tá. Nunca deu problema. Mas tem posto artesiano, se precisa também. A água pode ir à vontade. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora o parreiral de uva. Então, gente. Acabamos de entrar aqui no parreiral de uva. Olha só. Já tem uva aqui. Ó. Meio pequenininha. Quase. Essa aqui é a rubi? Não. Essa aí é a uva bordô. Uva. Uva bordô pra vim. Olha que linda aqui, gente. Olha o que tem de uva aqui. Bastante, bastante, bastante. Lindas, lindas, lindas. Deixa eu... Um pouco abaixado aqui. Deixa eu levantar. Olha só. Tem quantos... Dá pra medir? Quantos... Qual o tamanho de parreiral? Tem 300 pés de parreira produzindo. E a gente plantou todas novas aqui, ó. 300 pés de parreira. O ano que vem já tá todas produzindo, ó. Uhum. Olha que bonito, gente, aqui. Essa aqui já tá quase pronta. Tá, mês que vem já tá doido pra fazer vim. Tá doido pra fazer vim. Batata doce. É, ali tem uma horta ali, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui é batata doce. Batata doce. Mandoca lá, morango. Tem salada, alface. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Outro por aqui. Moranguinho. Moranguinho também. Olha, tem aipinha ali mesmo, né? É, aipinha. A gente tem... Tem 3 mil pés de aipinha plantado aqui. 3 mil pés de aipinha. Ah, ali do lado, ali. O que que pula ali, cara? Moranga. Moranga, né? Cabu-chá, pessoal. Cabu-chá. Ah, sim, sim. Essa é boa, convidado. Aqui é a hora. Ó, aqui então a gente vai acessar as hortaliças aqui. Ó. Ó, olha só. Você quer manjericão? É moranguinho. Moranguinho, caraca. Tem moranguinho aqui. Ó, alface, couve. Olha aqui, gente, ó. Pimentão. Pimentão. Melão. Melão. Repolho. Repolho aqui também, ó. Vem ver os melão aqui. Vem ver os melão. Olha quantos tem. Lindo, cara, a propriedade. Linda, linda, linda. Isso aqui fica tudo que tá aqui. Tudo fica aí. E pra quem quer viver uma vida mais tranquila, trabalhar com a natureza, né? Quem gosta disso, é um imóvel diferenciado. Olha essa paisagem, gente. Lá em cima. Propriedade vai lá na ponta daquele morro. Sonho pra lá. 24 hectares de frente pro rio, próxima cascata e 40 minutos da praia, meu caro. Rua totalmente. Não tem impedimentos na rua. Você pode vir com qualquer carro tranquilamente. Vamos lá conhecer outra parte da propriedade aqui. Olha só, gente. Acabamos de entrar no galpão. E aqui tem todo o maquinário aonde pode se produzir o vinho, é isso? Isso. Produz o vinho. Tem as máquinas lá, as bombonas, as caixas pra uva. As caixas. Aqui a gente guarda o vinho. Aqui tá o vinho. Uma pergunta, Mel, criação de abelha, tem? Não. Não tem? Mas dá pra produzir. Dá pra produzir aqui. Tem um espaço legal, né? Então esse aqui é o galpão, gente, ó, da propriedade. E uma pergunta, essas máquinas, esses negócios, fica tudo que tá aí? Tudo fica como tá aqui. Fica como tá. Porteira fechada. Porteira fechada. Vamos lá ver outra parte agora, gente. Olha só, gente. Aqui é um espaço gourmet aqui da propriedade, né? Forno, churrasqueira. Aqui tem um forno... Tem até churrasco. Olha, tem até churrasco aí, gente, ó. Deixa eu mostrar um churrasco pra vocês. Mostra um espelho pra ir pros paulistas se apavorar. Eles comem bife lá, ali, ó. Esse é uma costela ripa. Esse é porco criado aqui mesmo. Porco criado aqui mesmo, cara. É. Olha que da hora. Olha o cheirinho. Sente o cheirinho, gente, ó. E aqui tem uma costela ripa, ó. Olha só, gente, ó. Também daqui. Também daqui. Forno de açapão. Forno de açapão, ferro fundido aqui, gente, ó. Lá tem uma moda antiga, ó. É. Olha só, gente. Aqui é um forno de barro. Olha que da hora isso aqui, gente. Dá pra abrir a portinha, hein? Sim. Deixa pra te abrir. Aqui pra fazer pão, fazer pizza, né? Sim. Que da hora. Bota fogo ali embaixo e já é. Gente, propriedade linda, maravilhosa. Eu não vou entrar ali dentro, que ali é a sede, a casa, porque o pessoal tá almoçando. Mas quero deixar pra vocês um convite pra vir conhecer essa propriedade. Entre em contato com a gente. Clique no link. Fale com a gente. Tire suas dúvidas. E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Um feliz 2024. Deus abençoe seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo. Aguardamos seu contato, tá bom? Tire suas dúvidas.